42 cientistas internacionais prepararam um balanço da situação da floresta amazônica para o sínodo convocado pelo Papa Francisco na Itália. Entre eles está este brasileiro. Carlos Nobre foi Nobel da Paz em 2007 e se dedica ao estudo do clima e seus impactos na sociedade e na economia. O climatologista compartilhou dados sobre o que o mundo hoje vive em termos ambientais. A ciência mostra que nós estamos muito próximos de um ponto de não retorno, tipping point em inglês. Que se nós passarmos desse ponto com os desmatamentos regionais ou com o aquecimento global, 60, 70% da floresta amazônica poderá desaparecer em 30, 50 anos. Nobre contribuiu para a elaboração de um relatório científico destinado à Assembleia de Bispos consagrada à região panamazônica. O pesquisador prega um novo modelo bioeconômico para que a Amazônia se mantenha de pé. Para pensarmos uma sociedade futura na Amazônia de classe média, nós precisamos agregar valor. Esses produtos da floresta têm um valor intrínseco muito grande. Nós precisamos trazer quase que uma revolução industrial e científica para a Amazônia, para que essas populações possam se apropriar desse valor e terem uma melhor qualidade de vida. O sínodo pela Amazônia, convocado pelo Papa Francisco, segue no Vaticano até o próximo dia 27 de outubro. Entre as propostas discutidas na reunião, estão o domínio de novas tecnologias e bioindústrias nas áreas farmacêutica, de alimentos e de cosméticos. Ação e o domínio de infastos Ação e o domínio de cerdas Provido o건�nehio estate Você pode ver as propostas Qual é a disputa da Angretação? Você pode ver as pocas Porquê o problema?